Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo por várias vezes e foi cria de Mário Covas, que até hoje ninguém esquece dele. Geraldo Alckmin foi acusado de irregularidades no Rodoanel, mas eu tenho a convicção de que isso dará em nada. Os governos de Geraldo Alckmin foram bons e isso é muito difícil hoje em dia, principalmente hoje em dia em que a gente vive ao sabor de tudo o que é absurdo. Pois bem, Geraldo Alckmin resolveu candidatar-se a voltar ao governo de São Paulo, mas foi rechaçado pelo partido, mas teve a hombridade de não desistir da ideia. Hoje ele está sendo procurado por outros partidos e a expectativa que eu tenho é de que ele consiga voltar ao governo. Agora, eu tenho uma ressalva a fazer. Ele está se unindo a Paulo Skaff. Paulo Skaff, pelo que eu percebo, será candidato ao Senado, juntando-se a Geraldo Alckmin como governador do Estado. Paulo Skaff foi presidente da Fiesp durante várias gestões, mas eu tenho uma ressalva em relação a Paulo Skaff. Ele se aproveitou da sua posição de presidente da Fiesp para projetar-se na política. Isso já não é um bom indício. É verdade que a responsabilidade original por isso é dos próprios industriais. A Fiesp é uma entidade de industriais e os industriais aceitaram esse aproveitamento, no meu entender. Eu torço por Geraldo Alckmin, mas não por Paulo Skaff. Até a próxima.